Foi um gol muito importante na minha carreira, meu primeiro gol como profissional, graças a Deus. Só tenho a agradecer por tudo, fui bem recebido por tudo, tanto do elenco como do staff também, comissão técnica, todos. E agradecer, falar isso aí, agradecer a todos e manter o empenho da gente. A gente já esqueceu o jogo de ontem, já passou, agora é focar no cross-cutido de quarta-feira, sabendo que será um jogo difícil. Mas não vai faltar vontade, a gente já vem demonstrando nos dois últimos jogos. E quero passar isso para a torcida também, e nós vamos tentar fazer o máximo para errar menos no jogo. E segue com a vitória.